Atenção nação tricolor, domingo é dia de jogo, bora, bora, e lugar de tricolor é no Arruda, pra cima! És o querido do povo, terror do nordeste, no gramado, tuas vitórias de hoje nos lembram, vitórias no passado, clube querido da multidão, tu és o super campeão! Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória, Santa Cruz, Santa Cruz, ao teu passado de glória! És o querido do povo, terror do nordeste, no gramado, tuas vitórias de hoje nos lembram, vitórias no passado, clube querido da multidão, tu és o super campeão! Santa Cruz, junta mais essa vitória!